Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa na tela quente na Red Globo. É? É o filme O Sequestro. É um filme de 2017. É um filme de suspense. É um filme de drama. Uma mulher que tem seu filho sequestrado em um shopping em um local e embarca numa corrida quanto tempo para salvá-la. Para salvá-lo. No elenco desse filme tem a Harry Barry. Ela é muito conhecida por vários filmes. O filme tem um orçamento de 21 milhões. O filme arrecadou 34 milhões e 800 mil. O nome original do filme é Kidnap. O nome original do filme é em inglês. Então curte aí e inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Se tiver fã, fã de filmes sérios. É um filme de suspense de 2017. Suspense e drama. Até o próximo. Tchau.